Então, meu tema é a garantia de economia aplicada em estudos de eficiência energética em caldeiras. Exemplos de rendimento, que aqui eu quero exemplificar. Quem vem de purgador aí vai gostar dessa parte. O rendimento, ele não está atrelado à eficiência do equipamento, porque quando eu falei lá no começo da fórmula, ele tem a ver com a temperatura da entrada. Se eu estou entregando uma temperatura melhor para o meu equipamento, ele não muda a eficiência, ele muda o rendimento, porque ele está mudando a relação de conversão. Mas a minha porcentagem de troca em porcentagem de eficiência é o mesmo. Vamos dar um exemplo sobre isso. Então, aqui eu estou aguentando com água de reposição, vindo do sistema de tratamento de água, uma temperatura a 20 graus Celsius, entro no meu tanque de condensado, suciono para a minha bomba, a bomba recalca para a caldeira, a caldeira adiciona energia, se gera vapor. Aqui um exemplo é um vapor saturado a 10 kgf por centímetro quadrado de pressão relativa, entro no trocador de calor de processo, então aqui eu vou aquecer algum produto, esse produto de temperatura ambiente vai para a temperatura dele aquecido ou acabado, e eu não tenho um purgador nesse exemplo. Então, eu tenho um condensado de mais ou menos 8 kgf por centímetro quadrado, entendendo que aqui eu tenho uma perda de carga do meu trocador de calor de 2 kgf. Pergunta de 1 milhão sobre isso. Eficiência da caldeira muda nessas condições? Se nós colocarmos agora nesse exemplo um purgador, eu vou ter um condensado de 0,4 a 2 kgf. Aqui são exemplos, muda de instalação para instalação, aplicação para aplicação. A gente aqui ainda não mudou a eficiência da caldeira, mas a gente começou a mudar rendimento. Por quê? Porque o rendimento fábrica, nem o rendimento da caldeira nesse caso, porque eu estou usando menos vapor para trocar o meu trocador de calor. E, consequentemente, se eu usar menos vapor na caldeira, nós vamos estar rentabilizando para o nosso cliente. Muitas das vezes, a eficiência de um processo, ele não está só na caldeira, ele está também na fábrica. Então, aqui um exemplo fábrica. Se eu simplesmente botar um purgador e jogar fora, eu já vou estar diminuindo o consumo de vapor, porque eu vou estar deixando esse fluido mais tempo dentro do trocador de calor, e ele vai estar usando melhor esse fluido. O segundo exemplo, que são a maioria das instalações no Brasil. Então, nesse mesmo exemplo de condensado, ao invés de eu descartar, eu vou mandar para um tanque de condensado. E aqui eu começo a ter temperaturas e variações diferentes dentro do meu tanque de condensado. E aqui nesse exemplo, eu fiz um balanço considerando 122 graus Celsius, por uma porcentagem de 80%, por 20 graus. e eu tenho condensado a 100 graus. E aqui eu quero deixar claro que a gente pode ter um problema de cavitação na bomba. Eu só quero deixar esse exemplo como adendo, porque às vezes a gente sobe, trabalha na eficiência energética e acaba criando outro problema para o nosso cliente. Então, cuidado com a nossa bomba. Então, beleza. Resolvi o problema da fábrica e criei outro, mas não é o caso aqui. Nessa consideração, ainda vou ter vapor flash, que pode ser um aproveitamento. E eu vou ter esse resultado aqui de fluxograma. Aqui, um segundo adendo. Esse é um detalhe que nós gostamos muito de trabalhar. Percebam que eu tirei o purgador fora. A gente está adicionando diretamente num tanque de condensado pressurizado. Só que agora o nosso condensado está a 8 KGF e 174 graus Celsius. Praticamente, né? Se bater o vírgula 68 ali, vaporiza, né? Praticamente dentro desse número. Percebam, se eu entrar dentro da nossa caldeira a 174 graus Celsius, toda essa massa, vocês imaginem, então, quanto de energia o combustível e motores para repor essa energia nesse fluido que está entrando será necessário? Façam a seguinte pergunta. Eu não mudei aqui diretamente a eficiência da caldeira, porque eu estou entregando um fluido melhor. porém, o meu rendimento fábrica nessa consideração aqui para o nosso cliente tivemos muito resultado. E aqui acaba salvando muitos equipamentos, porque se eu abaixo toda essa vazão, toda essa entrega de energia térmica, eu vou jogar menos combustível, a minha câmera de combustão acaba ficando melhor sobrando câmera, sobrando grelha, sobrando motor e assim sucessivamente. Então, a gente sai de um purgador e vai para um tanque pressurizado num circuito fechado e tudo isso é modulado pela caldeira, porque a perda de carga do trocador versus o que a bomba está colocando novamente, percebam que eu estou em 10 entregando e estou saindo a 8. Então, a princípio, isso está funcionando. Isso aqui é comumente utilizado por nós. Um outro exemplo que também vale destacar aqui sobre esse exemplo de rendimento é trocador de calor maior, adequado para o processo. Aqui a gente já encontrou N aplicações que a gente tentou usar esse tipo de instrumento que nós estamos aqui exemplificando para vocês, mas o trocador era pequeno, não era adequado. Perceba que eu até mudei minha figurinha aqui para colocar ele um pouco maior. Então, sem purgador, eu estou entregando uma energia muito baixa porque o meu trocador de calor está fazendo o papel do purgador. Ele é tão grande ou tão bem dimensionado que ele dá conta de absorver toda a energia disponível. Então, eu vou estar entregando um fluido de menor temperatura para o meu tanque de condensado, porém, eu estou aproveitando melhor dentro do meu trocador de calor. E aqui eu evito uma taxa de porcentagem de eficiência que são as eficiências das linhas. Eu estou absorvendo toda essa energia no único passo que é vir da rede de vapor absorvendo o trocador ao invés ainda do trocador sair para uma linha ir para o tanque e ir para a bomba. Então, eu estou absorvendo antes. Isso é mais rentável para o nosso cliente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí